Como vai você? Eu espero que muito bem. Eu sou a Frânio Nogueira do para-seu-conforto.clicsite.com.br e do Leitura de 15 Minutos. Eu quero falar com você hoje sobre o nosso pensamento. Nós somos reflexo daquilo que a gente pensa. E a prova disso está diariamente ao nosso redor. Aquilo que você pensa, você cria. Aquilo que você acredita, você atrai. E aquilo que você age, quando você age, acontece. Quando você pensa, você cria de que forma? Olha só os aviões supersônicos, olha só as lanchas, os arranha-céus. O próprio computador que está transferindo essa mensagem minha para você. O nosso cérebro é o computador mais potente, mais sofisticado que existe. E a gente não usa nem 3% desse cérebro. Quando você acredita, além de você atrair para você as condições para concretizar o que você acredita, você também atrai pessoas que acreditam na mesma coisa que você. Quando você age, acontece. Olha, foi os arranha-céus, os trens, os aviões supersônicos, o computador. Foi feito. A pessoa acreditou, ela fez um projeto e ela executou. Quando você age, acontece. E o momento de você colocar isso em prova, é na hora que as coisas estão mais difíceis. É quando você não vê nem aquela luzinha no fundo do túnel. Quando tudo te diz o contrário, que não dá, que não tem jeito. O Henry Ford tem uma frase célebre, ele dizia que se você pensa que pode, você está certo. Se você pensa que não pode, você está certo também. Então acredita em você, acredita naquilo que você, nos seus sonhos. Vá em busca deles, execute o necessário para que você possa alcançá-los. E eu posso te garantir, com todo meu coração e com toda certeza, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Se esse vídeo está colaborando, se esse vídeo está te trazendo alguma coisa relevante, que possa realmente te ajudar na transformação, eu quero que você me faça um grande favor. Clica nessa engrenagenzinha pensante que tem aí em cima, cadastra aqui na nossa página, deixa o seu comentário. Seu comentário é muito importante para mim, a sua opinião é muito importante. Visita o nosso site, o paraseuconforto.clicksite.com.br. Participa do nosso projeto, Leitura de 15 Minutos. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de participar desse projeto. 15 minutos por dia vão te trazer uma leitura transformadora. E eu também acredito que a leitura pode transformar vidas. Eu fui transformado por isso e conheço várias pessoas que também foram. E você pode fazer parte disso. Então, esse projeto é gratuito. Você pode se cadastrar e receber por e-mail as nossas leituras de 15 minutos diária. Vai ser uma satisfação ter você fazendo parte disso. Um grande abraço. Fique bem. A gente se vê. Tchau.